Fala, vaquei, tudo bem com vocês? Desabafos no Twitter, o que seria de mim se não fosse os desabafos no Twitter? Eu tenho algumas teorias sobre isso, eu acho que se não fosse os desabafos no Twitter eu já estaria preso, ou já teria apanhado muito na rua, porque eu nunca fui muito bom de briga sempre fui muito bom pra correr, mas pra brigar eu nunca fui, então já teria apanhado muito, porque eu sempre desabafo no Twitter, às vezes me bate a raiva, eu desabafo no Twitter às vezes eu fico chateado com alguém ou com algum fato, eu desabafo no Twitter às vezes eu briguei com alguém ou alguém falou algo que eu não gostei, eu desabafo no Twitter às vezes estou chateado com algum problema social, com alguma situação, eu desabafo no Twitter então tudo eu vou desabafar no Twitter e assim, isso faz parte, porque o desabafo no Twitter tira até a minha raiva que está aqui dentro eu sou uma pessoa bem estressada, muito raivosa, então eu preciso botar pra fora essa chateação vou pra academia, faço outras coisas e desabafo no Twitter também, porque eu preciso botar pra fora de todos os jeitos possíveis e você meu amigo do VAC, você tem Twitter? Se você tiver Twitter já deixa aí nos comentários o seu Twitter pra eu poder te seguir e tal, e a gente poder sofrer junto, desabafar junto e tudo mais olha, mas o desabafo no Twitter, eu confesso pra vocês que acho que se não fosse ele, talvez eu estaria mais atacado a gastrite do que eu já estou eu seria mais ansioso do que eu já sou porque acaba que lá eu solto tudo que tem aqui dentro e desabar no Twitter é bom, faz parte, a gente fica mais relaxado e mais tranquilo só que é bom lembrar que o Twitter, assim como toda a internet, não é uma terra sem lei ouviu? Não, é uma terra sem lei dependendo do que você fala, dependendo da raiva que você vociferar pelo Twitter você pode ser processado, meu amigo do VAC, então cuidado tudo precisa ter um certo equilíbrio porque você precisa agir com educação e com tudo você pode falar, pode se chatear, pode ficar com raiva pode desabafar lá, mas evite certas coisas, evite ofender alguém não ultrapasse o limite de alguém e principalmente evite fake news evite mentiras porque a verdade uma hora sempre chega e compartilhar fake news só mostra o quão ignorante a gente é, a pessoa é e tudo mais então vamos evitar de soltar fake news por aí evitar de desabafar e ultrapassar o limite com outras pessoas, né? e assim estou fazendo esse vídeo hoje porque hoje é um dia antes da eleição eu já desabafei muito, 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 muito no Twitter hoje já soltei o verbo lá, já falei um monte porque eu estou cansado muita gente no Instagram muita gente falando bobeira muita gente falando bobagem em questão de política em questão de eleições em questão de diversas coisas eu não tenho paciência uma coisa que me tira do sério é a burrice eu não me julgo a pessoa mais inteligente do mundo mas eu me julgo uma pessoa com consciência principalmente consciência social consciência de classe e empatia também e muita gente do meu convívio não tem isso, né? então o que eu faço? vou desabafar no Twitter porque se eu chegar na pessoa e falar assim você é burra você é burra não vai ser legal eu vou perder a amizade, né? vou perder o carinho pela pessoa então eu vou desabafar no Twitter vou falar o que eu penso lá, né? pra evitar de chegar na pessoa e falar você é burra mas é isso meus amigos do vácuo eu só queria falar sobre os desabafos no Twitter porque desabafar no Twitter me ajuda muito a manter a minha sanidade mental a manter a minha saúde física e tudo mais e manter um pouco mais relaxado olha, desabafar no Twitter tá no mesmo nível das águas quentes de Caldas Novas que relaxa bastante desabafar no Twitter tá no mesmo nível de tomar aquele banho de cachoeira desabafar no Twitter tá no mesmo nível que sexo, é isso mesmo, sexo desabafar no Twitter tá no mesmo nível que terapia não, terapia não, terapia tá no nível além ó, mas desabafar no Twitter é muito relaxante muito relaxante mesmo e ajuda a gente a não ser preso e às vezes ajuda a ser preso também quando a pessoa merece mas é isso, vácuo muito obrigado já deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal caso não seja inscrito e é isso, né? vamos desabafar no Twitter